Prisão perpétua para Ariel Castro. O norte-americano acusado de maltratar e sequestrar três mulheres durante mais de uma década em Cleveland foi ainda condenado a mais mil anos de prisão. O antigo condutor de autocarros de origem porto-ricanha era acusado de mais de 900 crimes, entre eles violações e homicídio qualificado por ter forçado abortos a uma das vítimas que mantinha em cativeiro. Uma sentença que, de acordo com o juiz, é proporcional ao mal causado. Prisão perpétua.